Música Saudade, hein? Eu também. Nós decidimos dar um novo rumo dentro do nosso programa Religário. O que é dar um novo rumo? Sempre teremos novos rumos dentro do programa. Nós já falamos sobre a religião, um pouco de cada religião para que vocês conhecessem. Nós já falamos dos costumes e da cultura. E agora nós vamos falar literalmente sobre as pessoas que trabalham com a religião, sobre esses sacerdotes da religião, como é a vida deles. Se eles têm uma vida profissional além de sacerdócio e como funciona. Hoje, nossa primeira convidada, Papião Cristine, que é uma ativista indígena muito grande, é escritora e que também é palestrante. Prazer te receber aqui, inaugurando o nosso novo espaço, o Cantinho do Religário. Você gostou? Está lindo, lindo, lindo. E é sempre bom estar com você, com o Religário. E podemos sempre falar quem nós somos, né? E agora vai ser uma pegada diferente, porque há uma curiosidade. Sim. O que esses religiosos fazem além de rezas? É o que todo mundo quer saber. Porque as pessoas acham que o religioso, ele... Que o sacerdote, o religioso, ele vive somente da religião. Somente para a religião, o que não é verdade, né? A religião é algo que ele segue, que ele se dedica. Mas ele tem uma vida. Ele paga a luz, ele paga a água, ele paga a comida, ele tem família. Então, tem toda uma vida. Então, Papião, como é a sua vida profissional? É corrida, né? Porque, como ativista, eu estou no Rio e, às vezes, tem algo que tem que fazer dentro de uma aldeia. E nos vários campos que eu trabalho, né? Eu trabalho, eu sou escritora. E para ser escritora, você tem que pesquisar, você tem que ir nas fontes, né? E eu falo sobre a desmistificação do folclore. O que é folclore? Para todos, é a religião indígena. Então, é como mostrar isso de forma correta, sem dar culpa à criação do Brasil, né? Eu não trabalho com culpas, eu não trabalho com... você me deve isso. Papião, sei que você é uma das pessoas que se incomoda muito com o fato de só se lembrar, ou comemorar, ou celebrar o indígena, com quem nós temos um processo de reparação imenso, que até hoje não aconteceu, somente em abril. Aí, levam as criancinhas para a escola, colocam o cocá, lembrou o índio, né? O que você odeia. E não só você, mas todos os indígenas. Então, esse teu lado profissional também tenta desconstruir isso? Sim, eu tenho um trabalho junto com as escolas do município e estado, que é anual agora, uma agenda anual, de mostrar como é que é cultura indígena no seu dia a dia para as crianças. E eu estou trabalhando muito com a Guaratiba, que está sendo a minha menina dos olhos, com a crer de lá, de fazer um trabalho de mostrar que eles também têm uma descendência indígena. E nisso a gente está conseguindo criar vínculos com outras escolas e fazer um projeto maior de desmistificar o que é ser indígena no contexto urbano. O que é esse UU, que é uma chamada muito agressiva para os povos indígenas. Como a gente trabalha isso no dia a dia, né? Porque, ah, você vai na escola? Vou, mas tem um valor. E são anos de pesquisa que a gente leva para poder construir isso. São projetos pedagógicos, com uma equipe de pedagogos indígenas para fazer esse trabalho. Então, trazer isso para dentro das escolas é quebrar o estereótipo do indígena que vai na escola. Nem todo tempo eu estou pintada, nem todo tempo eu estou ornada. Eu também uso biojoteria como todo mundo usa. Então, esse dia a dia nosso, as pessoas, quando nos veem, se assustam um pouco. Ah, ela está descalçadinha hoje. Então, é quebrar esse fenótipo, né? De que o indígena tem que estar sempre ornado para ser indígena. Que é um dos programas também nas escolas. É, isso que eu ia te perguntar. Hoje, a gente tem já um número de jovens indígenas nas faculdades, né? Ainda está complicado, está difícil, mas nós já temos. Quer dizer, ele não tem que ir para faculdades com o cocar e tudo mais, né? Então, isso é o principal a ser explicado. É, até porque o cocar é o sagrado nosso, né? Não é todo momento que a gente está de cocar. Você vê que ultimamente eu estou andando de tiara. Sim. Que é assim, eu estou mais leve, né? A gente já está em outra fase, né? Passou a fase das agressões, de correr atrás. Eu estou no momento que eu já sou uma anciã, então eu já fico mais tranquila do que eu vou falar. Com mais segurança do que eu posso falar e aonde eu posso atuar. Então, voltando para a escola. Quando você vai palestrar na escola com essas crianças, elas têm interesse por isso? Elas perguntam, elas querem saber? Sim, o meu trabalho é diferenciado. Porque eu faço uma palestra onde eles colocam a mão em tudo, na pele da onça, na pele do jacaré. Eu explico quem nós somos, aonde eu moro, como é que eu cheguei no Rio de Janeiro, quais foram as comunidades que eu morei no Rio de Janeiro. Você sai de uma aldeia, vai para a zona sul e, de repente, você vai para o Morro da Mangueira. Então, assim, toda essa transição que eu conto para as crianças, que eu sei a dificuldade delas também de morar numa favela. Eu sei o que é carregar uma água. Então, isso para eles é encantador ver que uma indígena é igual a eles também. Que também estudei em colégio público, que faço faculdade até hoje. Então, você tem toda essa... Você tem toda uma história para contar para eles. E para mostrar que nós não somos diferentes. E você tem o retorno dessa escola sobre o comportamento dessas crianças pós-palestra? Tem. Eu estive agora na Ler, na Praça Mauá, aliás, no armazém. E a minha surpresa foi quando chegou 40 crianças gritando papião, papião, papião. Aí eles falaram assim, ela esteve na minha escola e eles não queriam sair do estande. Eles queriam ficar no estande o tempo todo, mexendo os livros, fazer perguntas novamente. E aquele orgulho deles de... Ela já foi na minha escola. E o que uma criança mais quer saber sobre o indígena? Se nós comemos a mesma coisa que eles, se nós temos TV em casa, se temos a vida como a deles. O que nós vemos na televisão? E esse boom de artistas indígenas estarem na televisão trouxe uma nova chamada. Que o indígena também é artista. Que o indígena também entra na casa de todo mundo pela televisão. Então, isso desmistificou muita coisa. Trouxe muito mais nós para perto de todos. E a gente não escuta muita coisa de... Ah, índio fazendo novela? Índio não pode fazer novela, tem que estar na aldeia, né? Ah, índio escrevendo livro. E sempre o índio, né? Nossa, fazendo novela e fazendo confusão, né? Porque o índio, todo mundo quer o índio, né? Então... É, aí cria-se também a segunda fase, né? O exótico, né? Todo mundo quer namorar um índio, todo mundo quer namorar uma indígena. Aí, quer dizer, cria-se uma nova vertente, né? Do que nós somos dentro do Brasil. Esquecem que a gente pode ser político, esquecem que a gente pode ser o que nós quisermos ser dentro do Brasil. Mas, durante anos, nós tivemos várias histórias sobre o indígena. Por exemplo, eles buscam saber sobre arco e flecha, sobre o boto. Eles têm essa curiosidade? Tem, tem porque eu levo o arco e flecha, explico que a flecha pequenininha é para pássaros menores, é para macaco. Levo a flecha grande, que é maior do que eu. Explico que ela é para uma caça maior. Aí, mostro para eles fotos de debredo, indígena flecheiro, a atualidade hoje, quando a gente vai para Brasília, os indígenas com arco e flecha. Então, mostro tudo isso para a criança, que é uma arma nossa, que é uma arma de manipulação para quando a gente está em grandes eventos. E que não deve ser usada de forma incorreta. Então, tudo isso eu passo para a criança. É uma aula, assim, de quero mais. Tanto é que eu volto depois para as escolas. Eu não volto só uma vez. A gente acaba fazendo programa. Quer dizer, é um lado profissional. Sim. Mas que tem tudo a ver com a tua entini, com o que você segue, com o que você defende. Bem, conheci você de várias formas. Queria falar para vocês que eu conheço a Papião há 13 anos. Há 13 anos nós estamos juntos dentro do antes Expo Religião, agora Religare. E a Papião é uma ativista indígena muito grande. Ela é tão grande que ela abandonou a feira, a Expo, uma saia, assim, de um palmo. E foi, conseguiu furar todos os bloqueios. Foi capa do Jornal Globo entregando ao Papa Francisco, quando ele esteve aqui agora da última vez, no encontro com os jovens. O que você entregou para ele? Eu não entreguei. Os meninos, é, porque eu penso muito rápido em eventos, né? A minha mente vai, está sempre acima. Opa! Então, é... O que nós tínhamos ali para entregar o Papa, na hora? Um cocá. Então, a liderança pataxó tira o cocá, coloca na cabeça do Papa, e tudo assim, é um cronometrão. Não tem tanto tempo para fazer isso, tanto tempo para aquilo. Não desmaia, porque vocês são católicas, eu sou macumbeira. Então, o foco é vocês, não eu. Só que, para poder segurar o Papa no palco, eu vim correndo, com a minha saia muito longa, e consegui chegar até o Papa primeiro, para poder eles chegarem, os três, os quatro de mão dados. Só para vocês saberem, nesse ínterim, eu estava dentro da feira perguntando, gente, alguém viu a Papião? Porque tinha tanto índio, gente. Veio índio de tantos lugares do Brasil, que tinha índio vendendo bijuteria em cima do viaduto na rua, e eu só gritava, cadê a Papião? Aí eu achei a Papião, na capa do jornal O Globo, com o Papa Francisco. Mas eu acho importante isso. Você marca a presença. Eu acho importante quando eu te vejo no Circo Voador, com o Caetano, você marca a presença. É, porque como eu penso rápido, se eu estou sozinha, eu não estou sozinha. Eu estou com os meus ancestrais. Então, no Caetano, eu pedi permissão, a Paula, se poderia colocar um cocar na cabeça dele na hora que ele canta música índio. Então, na hora que ele falou, um índio descerá, eu fui lá e puf, na cabeça dele, com um cocar branco, que simboliza todas as espiritualidades indígenas no cocar branco. Então, ali eu não estava só, eu era só em corpo, mas em ancestralidade, estava com todos eles ali. Diz uma coisa, Papião, quando existe, como agora, há pouco tempo, essa tragédia indígena, aumenta quando você vai fazer a palestra a curiosidade das crianças e dos jovens? Sim. E aí, como é essa relação? Quer dizer, primeiro, você tem que estar o tempo todo antenada, acompanhando, certo? Certo. Lendo, sabendo, para poder passar. E aí, como é? É, quando as tragédias são sobre as mortes das meninas, que foram por causa de estrupo, tudo isso, é o exótico ainda que entra, é o problema dos territórios, das demarcações territoriais. Porque como você elimina um povo? As crianças, as mulheres e as mais velhas. Você acaba com aquele povo. Então, quando é uma criança violada, uma menina, está violando a nós todas, né? E como trazer isso para a sociedade, né? E essa criança violada, ela pode permanecer na aldeia ou não? Aí fica na aldeia, cuidada com as mais velhas. E a criança também pode ficar? A criança fica. Se ela engravidar, ela pode ficar? Fica na aldeia. E é tratada como indígena? É tratada como indígena, a criança que nasce. Certo. Só que tem todo um cuidado a mais com essa menina, né? Antigamente, você não tinha tanto os crais, né? Que cuidava da saúde. Os assistentes sociais não tinham muito acesso. Hoje em dia tem. Então, você faz um trabalho de aldeia com crais. Você une os dois, né? Para poder salvar essa criança daqui para frente. Tem uma outra coisa que eu observo. E aí, de novo, vou entrar nas suas palestras. Se são coisas que eles querem saber. A alimentação de vocês. É, a alimentação nossa na cidade é a alimentação da cidade, né? Certo. Quando a gente está na aldeia, a alimentação da aldeia. Mas quando você vai dar uma palestra? Quando eu vou dar uma palestra, eu falo da minha região. Que é a região do açaí, do taperebá, da pupunha, dos caldos de cupuaçu, de sobremesas. E quando tem oportunidade, eu levo para eles provarem. Bem, você escreveu um livro sobre o boto, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, o boto são seis anos de pesquisa junto com os ribeirinhos que vêm para Macapada. É vindo pela ilha de Marajó para trazer açaí, porco e outros alimentos, né? E lá eu ouvi de um senhor muito curioso, que eu estava com uma máquina fotográfica, que eu era repórter. Aí eu falei, não, eu sou curiosa. Aí ele falou assim, a sua curiosidade, o boto pode se pegar na festa de São Tiago, que é uma festa típica de lá, que fala onde surge o homem boto para dançar com as mulheres e engravidá-las, né? Aí nesse eu voltei para a minha região, que é o Oiapó, que é onde eu nasci, e escutei a história do meu tio, que é contador de história. Bateu as histórias. Só que no livro do boto, a gente não fala só sobre a questão do boto namorador. O boto não é encantado? Ele entra na água, ele vira um boto, né? E acontece com a roupa dele, o relógio dele, o barco dele. Então no livro eu trato tudo isso. O barco do boto é um jacaré, que se transforma também quando ele se transforma. E dentro do livro, em vez de trabalhar com a paternidade, o rapaz que vai embora e larga o filho, a gente está trabalhando com o meio ambiente. Com tudo que se transforma do boto, vira personagens que são o que a gente come. Pirarucu, camarão, a garça, a namoradeira. Então tudo isso tem dentro dali. E dentro do livro a gente fala da festa de Santo Agostinho e outras festas, que são São Benedito, que é a igreja da minha família no Amapá. E pego as minhas tias carimbozeiras e transformo também dentro do livro. Então é uma história que é real ou fictícia? Você fica ali na dúvida. Porque a igreja existe, as carimbozeiras existem. E o boto, será que existe ou não? Então o livro está ganhando muita repercussão e está sendo trabalhado nas escolas na Cria do Rio. Parabéns! Gostei dessa visão que você deu do boto. Bem, nós vamos no intervalo e já voltamos. Voltamos e voltamos com uma pergunta que eu tenho certeza que você está doido para fazer, eu estou e todo mundo. Mas o boto existe? Como escritora, eu tenho que acreditar que ele existe, né? Só não dançou comigo. Eu fiz o projeto Rondon. E quando fiz o projeto Rondon, nós ficamos em um lugar que pediam para a gente não ir no Rio numa certa noite, que era a noite do boto. Preciso te dizer que o Rio ficou lotado, né? Tudo quanto era estudante, correu todo mundo para ver o Rio e para poder ver o boto. Infelizmente, não vimos. Dizem que é porque a gente estava lá e a gente não tinha nada a ver com a religião, com a crença e acabou não acontecendo, né? E nós não vimos o boto. Por isso, lhe fiz essa pergunta. De repente, ele estava no meio de vocês e vocês não viram ele. Ainda tem isso, né? Porque ele tem um formato de homem, né? Tem um formato de homem que quando você passa... Porque o boto, você pode trabalhar ele com várias coisas. Porque o boto, ele veste um terno branco, um chapéu branco. Quem é que veste chapéu branco e terno branco? Zé Pilintra? Qual é a crença do boto? Ele é catimbozeiro. Então, quem é do catimboque e veste todas essas coisas é o Zé Pilintra. Então, quando você pega o livro do boto e transforma ele para a parte espiritual, você tem uma coisa que o boto faz e ninguém percebe. Ô, Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Quem chega de canoa? O boto. Então, pronto. Muito bom. Não sabia. Adoro aprender essas coisas. Nunca imaginei. O boto, você pode trabalhar, quando eu trabalho com a espiritualidade, eu levo o livro do boto e explico que o Zé, ele cuida, ele não é o homem que abandona. Ele é o homem que fritaria. E digamos que os dois têm uma coisa em comum, né? Sim. O boto que seduzia as mulheres e o Zé Pilintra, pela história dele, que também seduzia as mulheres, né? Seduzia as mulheres. E depois desaparecia. Sim. Ninguém encontrava. Realmente. Muito bom saber. Quando ir na parte dois do livro, a gente deixa, na parte um, a gente deixa um aberto, né? Se o boto volta ou não. Na tradição indígena, a criança, a menina, nasce, fica com a mãe. O menino vai com o pai. O que nós temos mais no Rio? É boto ou bota? Bota. Boto. Boto? Nasce mais boto do que bota. É mesmo? É. Então, o boto leva o filho junto. Gente, não digo para vocês que religarem a cultura. Cuidado, hein? Você pode estar ali paquerando e é um boto. Eu gosto muito dessa cultura. Vamos voltar à sua vida profissional. Então, quando você... Quer dizer, aí você foi para a faculdade. Como você, outros indígenas também foram para a faculdade. A receptividade. Receberam bem vocês? É. No caso, eu já dava aulas de moda decolonial. E vi umas entrevistas que uma pessoa usava toda a minha fala na aula dela. Aí aquilo me deu um pânico. Eu comecei a chorar muito porque eu estava vendo o meu saber ser utilizado por uma pessoa que nunca fez uma pesquisa, nunca foi numa aldeia, nunca bebeu água numa coia suja que eu não tinha onde lavar. Aí eu resolvi entrar na faculdade. Porque se o problema é o diploma, eu tenho o saber. Só falta o diploma. Então, eu faço aula online para não atrapalhar nenhum professor. Eu fingo que não sei da matéria. Fico quietinha ali, querendo cutucar, mas não cutuco. Porque há uma necessidade muito grande de saberes indígenas estarem na academia. E eu vi isso na forma da dor. E para mim é muito dificultoso você estar vendo uma matéria que você já conhece tudo. Que, querendo ou não, eu sou autodidata em tudo que eu faço. Eu aprendo muito rápido. E isso me deu uma nova vertente. O que é academia? Eu sempre lutei com academia porque a academia pega os nossos saberes e coloca de qualquer forma. E agora não, ela vai ter que colocar da minha forma. Papião, como ativista, você acha que já teve uma reparação com o povo indígena? Sim, teve grandes avanços. Sim. Teve grandes avanços. Assim, no Rio de Janeiro, a gente dá... O Rio de Janeiro é o estado mais racista quanto os indígenas. É onde a gente não tem uma república indígena, onde a gente não tem uma segurança indígena de andar, de ir e vir. Os ataques são frequentes, como a gente teve agora no dia do racismo étnico. É étnico e teve um ataque à aldeia Maracanã, falando que ali não moram pessoas, moram bichos. Então, é... Nossa! Como um político pode falar isso? Se ele é político, né? Se ele não conhece a história do seu povo, não conhece a história da sua região, né? Mas, justamente, o Rio de Janeiro, uma cidade basicamente turística, que vive do turismo, ele tem essa... Tem, tem. Você vem em Copacabana, você tem vários indígenas e bolivianos vendendo. Se o indígena coloca o tapete dele no chão, é pedido para ele tirar. Então, você tem toda essa questão. Economia criativa. Nós não estamos na economia criativa do estado. Então, você tem várias dificuldades de compreenderem o que é o circulado indígena dentro de uma cidade que é os olhos do mundo. Nossa! Impactante, se você quer saber. Sim, é muito. Eu não tinha conhecimento disso. É muito. Assim, aí eu te falo como ativista mesmo, né? É, eu costumo dizer, gente, que nós temos, claro, que o Instituto recebe o número de reclamações, de queixas sobre o racismo religioso. A religião de matrizes africanas está em primeiro lugar. Mas eu costumo sempre dizer que nós temos que observar que a religião de matrizes africanas ela é atípica. Por quê? Ela sofre três racismos em uma só. Racismo pela religião de matrizes africanas, que, infelizmente, quando foi trazida para o Brasil, achavam-se que era uma coisa do mal, que era uma bruxaria, e por isso que os negros fizeram secretismo. Ou seja, no dia da santa, eles faziam, comemoravam o orixá deles no dia daquela santa, para que as pessoas não entendessem que eles estavam comemorando o orixá deles, achando que estavam comemorando a santa. Você tem o problema da religião de matrizes africanas ser, em sua grande maioria, de negros. Então, você tem o racismo racial mesmo, e por ser uma religião matriarcal. Então, você tem o racismo contra a mulher. Então, a religião de matrizes africanas sofre três racismos em um. Então, ela desponta, em primeiro lugar. Mas, como eu sempre digo, não é só a religião de matrizes africanas que sofre. Vocês estão acabando de ouvir, e eu também estou me surpreendendo, porque não sabia disso. E eu estou surpresa. A questão indígena ainda tem muito o que caminhar. Eu não digo nem caminhar, porque ela caminha desde quando os invadusores chegam no Brasil. Nós estamos aqui da colônia até a república. E nunca somos vistos. Isso sempre quando é visto é como uma coisa exótica, exótica ou erótica. Mas, olha só. Pesquisadores, cientistas, estrangeiros, vêm ao Brasil, principalmente para a Amazônia, para pesquisar as folhas, que têm cura, que ajudam na cura. Muitas delas já foram provadas isso. Então, o respeito pelos povos indígenas, pelo conhecimento dos povos indígenas, quer dizer, o estrangeiro respeita o conhecimento dos povos indígenas. E nós aqui não respeitamos, é isso? É isso. O respeito vem de fora. Ele está vindo de fora para dentro. E não de dentro para dentro. Aí, quando acontece um evento como vai ter o G20, aí pede todo mundo para botar seu cocá e ir para lá sentar, para mostrar que são respeitados? Isso. Só que a gente tem uma liga, a gente fala que é a Liga da Justiça, eu chamo de Liga da Justiça, que já estão dentro do G20, estão dentro do COP29, 30, e eles não sabemos até agora se eles vão ser convocados para o G20. se eles vão vir pela ONU ou vão vir pelo Brasil. Pois é. Nós também, o Instituto Religar está dentro do G20. Nós estamos pelo lado... Nós estamos... Tem o G20 onde eu, Luzia, estarei, e o Religar estará pelo lado físico, pessoa física, mas ele estará atuando. Nós criamos os nossos temas em cima do tema principal, claro, do G20. Mas vou pedir a você para incluir isso na nossa reunião. Eu acho muito importante. Eu acho muito bonitinho na hora de sentar todo mundo lá e não ser bem isso que acontece aqui, né? É, mas só que assim, como eu penso rápido, nós já estamos pensando lá na frente, nós já estamos junto do Religar com 30 lideranças indígenas que estão debatendo os temas. Então, os temas vão vir de norte, sul, leste e oeste com essa colaboração de todos. Importantíssimo, porque eu vou falar para você que eu fiquei chocada agora. Sim, nós também ficamos, porque é uma... Não se pensa no indígena como fornecedor de materiais, como fornecedor de saberes, né? E negociador. É a impressão que eu tenho que se pensa no indígena somente como politicamente correto. É politicamente correto você ter alguém com cocá. Bota um cocá, bota aqui, que vai estar certo. É o indígena. É. Mas não se sabe das necessidades dele, do que ele quer, que ele estuda, que ele pode ser um médico, que ele pode ser um engenheiro e principalmente que ele pode ajudar e muito com as suas pesquisas no seu conhecimento. Sim. Que se outros países vêm aqui beber da nossa fonte, por que nós não? É, agora em Genebra a gente protocolou um documento lá sobre as patentes indígenas que foi aprovado. Então, os saberes indígenas agora são patenteados. Então, não se pode mais vir aqui, coletar uma pedra e ir embora. Tudo é patenteado agora nas aldeias, está no processo agora de como vamos organizar as aldeias para isso. O que eles têm que os outros não podem ter mais? Muito bom. Muito bom. Pelo menos dá-se o crédito a quem realmente tem esse conhecimento. Sim. Papião, o professor indígena, ele sofre algum tipo de discriminação? Sofre porque a CEDUC aqui do Rio de Janeiro não reconhece os indígenas como professores. Nós temos o caso de uma escola em Angra dos Reis que o ano letivo começou agora por simplesmente eles não quererem assinar a carteira do indígena como professor. Então, nós temos esses debates que são muito grandiosos e que os próprios professores que têm que assinar, as próprias pessoas que estão na cabeça para assinar para o indígena se o professor da escola eles não assinam porque eles não conseguem compreender que as escolas guarani aqui do estado e Pataxó as crianças falam na língua até os 10 anos depois que é introduzido o português. Então, como é que você vai lecionar para essas crianças? Você tem que ser indígena falar a língua. Aí, depois dos 10 anos é que eles passam a introduzir o português e ir para outras escolas e, assim, subsequente sair da aldeia e estudar fora da aldeia e voltar para ter a sua base porque não tem como você educar uma criança indígena sem não ser na língua. Papião, nós estamos chegando ao final do programa. Queria te agradecer muito. Eu acho que você trouxe muita informação até para mim que desconhecia. Nós vamos entrar num momento agora de muita visibilidade e a gente tem que trabalhar com isso para que a gente traga visibilidade para realmente aquilo que se precisa e, principalmente, para o respeito e desenvolvimento dos indígenas. Os indígenas não têm mais que ter tutor. Eles pensam por si, eles são inteligentes, eles não precisam mais disso. Então, é um momento que também nós temos que ficar atentos para que isso não aconteça. Te agradeço muito que você tenha vindo aqui no nosso programa e espero você outras vezes. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Porque se deixar a gente ficar aqui três horas falando e nem percebe. Com certeza. Agradeço a você que ficou conosco até agora e continue nos assistir aqui na TV Alérgica, o canal do povo. Agradeço a você Legenda por Sônia Ruberti